Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Quem não gostaria de estar ao lado de uma pessoa vitoriosa, cheia de conquistas? Nem que seja ao menos para buscar conhecimento e entender como ela consegue realizar tantos feitos. Aqueles 400 homens endividados procuraram Davi, o escolhido de Deus, como forma de encontrar nele um alento para a situação financeira que enfrentavam. Assim como aqueles 400, muitas pessoas vivem hoje na mesma situação, endividados e amargurados de espírito. E como não ficar? As dívidas não param de crescer, o dinheiro nunca sobra, os projetos não vão para frente, a vida para. Ao entrar naquela caverna, aqueles 400, encontraram um homem forte, destemido. E ali, conseguiram absorver o seu ânimo. E também se tornaram conquistadores. Onde vai buscar esse ânimo e esperança para a sua vida financeira? Participe neste 19 de novembro, do dia do combate às dívidas. Na Nação dos 318, você vai se juntar a pessoas de espírito determinado, conquistador e batalhador. Pessoas corajosas, a semelhança de Davi, que não fraquejam diante de batalhas. Venha se juntar a essa nação de vencedores. Venha aprender com eles. A utilizar o poder da sua fé nesta batalha contra o tormento financeiro. Marque na agenda. É nesta segunda-feira, 19 de novembro, às 7h30, 10h, meio-dia, às 15h, às 18h e especialmente às 8h da noite. EQS 212, barra 213, Asa Sul.